As operações da região leste, sejam a Mateus 5.9, a fecha-batalhão ou a férias seguras, são favoráveis à averiguação de indivíduos, muitas vezes em desacordo com a lei. Em governo do Vladares, 15 pessoas foram recapturadas e encaminhadas ao sistema prisional, entre elas até o que eles estão chamando de um maníaco. Ele voltou para trás das grades. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Os homens são considerados foragidos da justiça, procurados por diversos crimes em governador Vladares e região. Três deles foram presos e encaminhados à delegacia civil esta semana e, em seguida, ao sistema prisional. O caso de maior destaque foi o do maníaco do loteamento Gran Viver, em Teófilo Ottoni. A prisão ocorreu durante a Operação Mateus 5.9, numa borracharia no bairro Santa Paula, em Vladares. O indivíduo estava localizado na região, conforme denúncias, estaria trabalhando na empresa de borracharia. Chegando ao local, desencadeamos a operação, as guarnições lograram extra a localizar o indivíduo, o indivíduo da cidade de Oriente de Tófilo Ottoni, deu a identidade ao momento, deu um nome que não era o correto. Em parlamentação, ele admitiu o seu indivíduo e realizou a consulta, o mandato de prisão em aberto para o indivíduo. Segundo as Forças de Segurança, só neste mês de julho, pelo menos 15 faragidos foram capturados na região. A maioria das prisões ocorreu por meio de denúncias anônimas. A Polícia Militar, desenvolvendo o seu trabalho de policiamento preventivo, ostensivo, fardado, busca checar prontuários de cidadãos em atitude suspeita que, cotidianamente e diuturnamente, são abordados pelos policiais militares durante os turnos de serviço, durante as operações, durante os atendimentos das ocorrências, para checar justamente se esse cidadão, ele possui contra si o mandato de prisão em aberto. As operações em diversos pontos da cidade são constantes e sempre resultam em prisão de suspeitos e apreensão de drogas. O prisão na Quinta Cia são diversas operações, em horários específicos, pontos estratégicos e alvos estratégicos. Aquelas pessoas que comandam, que controlam, pessoas muitas vezes que, infelizmente, de uma saidinha, o pouquíssimo tempo que elas ficam nas ruas, elas causam um transtorno gigantesco. Ou pessoas que estão foragidas, mas movimentando tráfico, organização criminosa. A população, os vizinhos, tomam conhecimento, passam para a gente, montamos a operação. O Ministério Público e também o Poder Judiciário têm sido fundamental o apoio deles nessas operações e resultam em tantas prisões. Além dos canais de denúncias 181 e 190, existe um banco de dados público em que a população pode verificar se a pessoa possui mandados de prisão em aberto. Na atualidade, nós temos, além dos nossos bancos de dados da Polícia Militar, nós temos também banco de dados público, aberto ao público, que o próprio cidadão pode verificar se existe algum indivíduo com mandado de prisão em aberto e pode estar nos auxiliando. Às vezes ele sabe do paradeiro daquele cidadão e pode denunciar através do 190 ou através do 181 que a Polícia Militar vai checar a informação.